Eu estive sempre procurando te encontrar Mas nunca consegui você soando fora do ar Saia disso já irmão, não queira se matar O destino do vício o cara é só Não queira ser apenas mais um nóia Esqueça essa porra, toda essa paranoia O vício tem dois lados, no começo é alegria Depois que se vicia é de noite e de dia No começo era um cara sossegado de preza Pras minas foi um cara que não se despreza Era bem sul, cegado, foi um cara até normal Sempre sossegado, o meu mano era legal Mas infelizmente meu camarada desandou Se aliou com os nóia e sua vida estragou Bateu de frente com o craque e não quer lagá-lo mais Perdeu sua moral e também sua paz Esse foi o cara que pensou em se dar bem Mas infelizmente para o craque é ninguém, não mais A sua vida não quer mais a paz E não consegue encontrar a paz Esse foi o cara que pensou em se dar bem Mas infelizmente para o craque é ninguém, não mais A sua vida não quer mais a paz E não consegue encontrar a paz Veja, faz o tempo que ele se aliou Agora anda louco, o craque já o dominou Mal sabe como anda sua mãe, pô Pois sua família você ignorou Você já não se sente nem em vergonhado de andar Na rua todo sujo e mal arrumado Saia dessa vida, tente encontrar a paz Largue essa porra, mostre que é capaz Seus verdadeiros amigos já não andam ao seu lado Só anda com os nóia ou seus falsos aliados Na boca sempre é o primeiro, ha, ha Fumando se sentir o herdeiro De uma droga que ainda vai te matar O vacilão não consegue sem enxergar, ha Se liga na fita, eu tô mandando ideia pro seu bem Não seja viciado, não vici, mas ninguém tente entender Eu sei que vai doer Eu sei que essas palavras que eu vou lhe dizer Ouvir os comentários que na área tem roubado Selou o seu destino, mas o pobre viciado Seguindo a trajetória, viajando na loucura Acabou uma cova funda, a sua sepultura Só quero te ajudar, mas fica a seu critério Ô lagaro craque, eu vou parar no cemitério Esse foi o cara que pensou em se dar bem Mas infelizmente para o craque é ninguém, não mais A sua vida não quer mais a paz E não consegue encontrar a paz Esse foi o cara que pensou em se dar bem Mas infelizmente para o craque é ninguém, não mais A sua vida não quer mais a paz E não consegue encontrar a paz Só tem mais uma coisa que eu quero te falar Estou aqui, cantando pra tentar te ajudar Escute nosso som, deixe entrar em sua mente Porque o hip hop já salvou muita gente Então, a escolha é sua Agora é com você Esse foi o cara que pensou em se dar bem Mas infelizmente para o craque é ninguém, não mais A sua vida não quer mais a paz E não consegue encontrar a paz Esse foi o cara que pensou em se dar bem Mas infelizmente para o craque é ninguém, não mais A sua vida não quer mais a paz E não consegue encontrar a paz Esse foi o cara que pensou em se dar bem Mas infelizmente para o craque é ninguém, não mais A sua vida não quer mais a paz E não consegue encontrar a paz Esse foi o cara que pensou em se dar bem Mas infelizmente para o crack é ninguém não mais A sua vida não quer mais a paz e não consegue encontrar a paz A sua vida não quer mais a paz